E vamos falar de um assunto de saúde aqui, porque profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente da pandemia e possuem o financiamento estudantil, podem ter a dívida abatida. Olha que boa notícia. São muitos profissionais que atuaram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19 e possuem o financiamento estudantil e tem um benefício especial. Uma lei aprovada em 2020 garante a esses profissionais o abatimento da dívida com o banco que financiou os estudos, mas para ter esse direito ao benefício, são necessários cumprir alguns requisitos. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Nilza Sacomã, ela que é especialista na área. Bom dia, doutora Nilza, um prazer em recebê-la novamente. Bom dia, obrigada pelo convite. Veja, a lei que instituiu o UFES, que é de 2001, lá ela já contemplava a possibilidade de abatimento de 1% do saldo integrado da dívida, mais 50% do valor da parcela mensal para o médico ou para o profissional da saúde que fosse beneficiário do financiamento do UFES e se dispusesse a trabalhar em regiões ribeirinhas. Porque hoje o grande problema que nós temos no SUS é que médicos e profissionais de saúde não querem ir para essas regiões quilombolas, ribeirinhas, e lá há um grande déficit de profissionais de saúde. Aí quando veio a Covid e o presidente da república instalou aquele decreto de emergência, ele instituiu uma lei que aquele profissional da saúde, não só os médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, que se dispusessem a trabalhar na linha de frente da Covid, porque nós tivemos um déficit muito grande, muitos médicos, dada a idade avançada, por ter comorbidades, não queriam trabalhar. Então, o que ele colocou? Que essas pessoas com seis meses de trabalho efetivo na linha de frente da Covid teriam direito a esse benefício que está na lei em 2001, ou seja, 1% do valor do saldo integrado, saldo devedor integrado e 50% da parcela mensal. Como ele também abonou as dívidas, não abonou, ele suspendeu a cobrança das dívidas do FIES para os profissionais de uma forma geral que estivessem ali. Tem um projeto, infelizmente, que está na Câmara e até hoje não foi aprovado, para que esse valor aumente, para que aumente, na verdade, em 50% a quitação do saldo devedor e não 1%, porque realmente é muito pouco 1%, não foi aprovado, ele está lá tramitando desde 2020, acredito que agora, novamente com a Covid, esse projeto deverá ocorrer e o profissional que quisesse beneficiar desses abatimentos, ele deve entrar no FIESMED, que é no site FIESMED, se inscrever para que ele possa começar a contar os pontos para esse abatimento. Até para complementar aí, de maneira geral, são apenas esses os requisitos para ter esse abatimento? Ele precisa comprovar que ele está trabalhando há seis meses, ele precisa estar adiplente ou ele tem que estar inscrito no FIESMED o pedido de suspensão das suas parcelas, desde que essas parcelas, na época em que se instalou a Covid lá, quando foi decretada a emergência, ele não estivesse inadimplente em mais de 180 dias. Se ele estivesse inadimplente até 180 dias, ele poderia fazer parte desse benefício. Doutora, isso vale só para quem estava formado ou, por exemplo, quem estava cursando e acabou fazendo estágio, residência? Porta, é tanto para o profissional formado da medicina, da fisioterapia, da área da saúde em geral, como para o aluno, se ele quisesse fazer o estágio. Por quê? Grande foi o número de carência desse trabalho. Como a Covid, em tese, não acabou e o decreto do presidente da república, ele não foi revogado e nem a lei, isso está em vigor ainda. Então, o profissional tem que entrar no FIESMED, fazer o seu cadastro e se propor a trabalhar e comprovar que ele realmente, efetivamente, trabalhou por seis meses, mínimo de seis meses. Quando ele fez essa prova, ele consegue a quitação de 1% do saldo devedor, 50% das parcelas vencidas e vincendas, desde que ele comprova que está trabalhando. E não é só a Covid, Raquel. Aquele profissional que quer ir para as regiões ribeirinhas, quilombolas, para as regiões onde tem índios, onde a gente tem uma carência, a lei, ela prevê esse benefício desde 2001. O problema é que a pessoa se forma na saúde e ela quer ficar em regiões metropolitanas, onde ela pode ter um rendimento maior financeiro. A senhora citou um ponto importante da questão de qual área da saúde. A senhora citou, por exemplo, a fisioterapia. Então, não é só quem trabalhou, por exemplo, dentro dos hospitais, no atendimento ali com os pacientes, com o médico, o enfermeiro. Tem outras áreas também. Todo profissional que comprovou que, de alguma forma, ele colaborou com esse trabalho da Covid. Os fisioterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, até, inclusive, o profissional de, estou tentando, está me faltando a palavra, que é o profissional que auxilia nos exercícios físicos. Porque se ele fizer a comprovação de que ele atendeu, por exemplo, pessoas que ficaram com comorbidades e precisaram desse trabalho também de fisioterapia... Para o fonoaudiólogo, né? A área da respiração, deve incluir... Quer dizer, toda a área da saúde, de uma forma geral, né? Ele pode ser beneficiado. E não deve ser difícil essa comprovação, especialmente para quem esteve dentro dos hospitais, né? Porque é uma comprovação simples de fazer. Na verdade, é um relatório médico, né? Um relatório, desculpa, um relatório de prestação de serviços, informando o trabalho, a assiduidade dessa pessoa. E a senhora tem conhecimento? Se é rápido? É muito rápido. Você se inscrevendo no FiesMed e juntando, de forma online, os relatórios do teu trabalho, ao longo de até seis meses, você já tem o benefício instalado. Ah, super interessante isso. Doutora Nilza, muito obrigada pelas informações. Eu acho que muita gente não sabia disso. Porque tem muita coisa que é publicada, mas não se publiciza. É, não é divulgada. É, não é divulgada. É, publicidade. E é importante estar, até a imprensa fazer esse papel, né? De divulgar, estar falando, porque muita gente pode requerer, porque a gente acabava de falar aqui da questão de pobreza, de um monte de gente, e não é só quem está na extrema pobreza, muita gente também está em dificuldade, precisa ali organizar o orçamento, então acredito que vem em boa hora. Exatamente. Obrigada. Nós conversamos com a doutora Nilza Sacomã, que é especialista em direito de saúde. Pan News Londrina, 10h44.